E aí Cadê? Vou botar o do CESA Né? Que idade eu fiquei feio A gente vai ficar na minha cabeça Ele ficou muito esquisito em caminho Você sabe que isso aí vai pro ar né? Vai pro ar? Vai pro ar Por que? Porque eu vou botar na internet Ai, tem uma formiga aqui no meu... Ai, meu nariz. Pega o seu prato, mamãe, vai botar inhame. É pra você. Pra eu cima, tá? Por que tu bota o processo e eu não posso... E eu que sei colocar o meu? Porque ele é menino. Mãe, você tá muito... Eu sou, né? Eu sou mesmo, gente. Eu sou muito, assim, tal de menino, protegido por mim. É? Mãe, assim... Nossa, eu tô gorda nessa câmera aí. Nessa câmera. Minha vida é real, brincadeira. Não. Toda essa câmera é brincadeira. Isso. Isso é uma calúnia. Ei, mãe. Fala. Fala. Vai com o copinho dele. Querido. Ele não faz esse copo. Brincadeira. Brincadeira. Vai com o copinho dele. Vai com o copinho dele. Calma, filho. Filho querido. Vai com o copinho dele. Calma. Vai com o copinho dele. Pera, eu tô meio recuperando. É o quê? É o quê? É o quê? Você não achou pra facilitar. Ele falou porque tá toda mesada. Eu sempre estrago a coisa, né? É uma brincadeira, você é. Mas eu ainda tô... Nós estamos gêmeas? Uma de nós! Quando estamos nossas mãos, nos tornamos poderosas Porque juntas somos Sim, vem, sim, vem Quando estamos nossas mãos Não, é? Não Gente, eu estou muito gorda Não, é que não que você é gorda Não seja feia, porque eu acho que estou só um pouquinho mais Come tudo, tá, criança? Eu vou alimentar essas crianças Toma, toma com o café Não aguento nenhum Se não gostar desse aí, come o meu Prova aí pra ver se está bom Se eu gostar do seu, não é gostar do meu Porque é meu, né? Mas você está ficando muito, muito, muito Está com muito favoritismo, hein Não tem favoritismo Mentira, eu pensei Quando você estiver feliz Eu pensei que não estava filmando Aí você vai falar Mãe, você gosta de quem? De minha irmã Ou da Luna, né? Da Luna, brincadeira É do Harry, brincadeira De quem? É do Harry, brincadeira Vem cá, vem cá, vem cá Olha quem está aqui Ela passou Olha E aí E aí E aí E aí E aí E aí